Apoi! 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 Meu de pai, chaganzinho! Apoi! 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 Apoi Romeka, antar, babo, babo, patlai le O agia, botar, bejale, ombro, aga, lagaile Laga wasataike, janai de, janai de Laga wasataike, janai de Sancho Acha é, timme, agia, lagai de, lagai de Laga wasataike, janai de Bele dhe cale, pepe teru, hale, agia, lagirla Bekhe saura klag, haba, abe, chha jha jela O que é isso? Amém 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 Amém